Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Tophia Alice e hoje vamos jogar Roblox E hoje gente, estamos aqui no mapa do elevador Nossa gente, sim! As vezes o elevador tem alguns, alguns assim Alguns níveis, né? Que, assim, deixam as pessoas surpresas As vezes as pessoas ficam com medo Daí a gente... Ai, sai da frente! Tá vendo? Sai! Meu Deus! Tem um menino ali Menino foi atropelado? Que estranho, gente! Meu Deus! Então, gente, a gente voltou aqui, né? Que estava acontecendo problemas técnicos Nossa, tem uma bola aqui de cachorro! Meu Deus! Gente, tá cheio aqui, hein? Tá cheio de pessoas Ah! Eu tô presa! Sai! Sai daqui, meu Deus! Deixa eu tentar subirecer o quadro Não dá Uh, o que que é isso? Ah, não pode encostar nos carros É Ó, bem calmo Cuidado Passa agora Vai indo aos poucos, ó Ó Tá aberto o carro Ui! Aê, conseguimos! Uh! Tá vendo, gente? A técnica mais fácil é olhar pra um lado e pro outro, ó Pra um lado e pro outro Tá vendo? Uh! Eu ganhei um troféu, gente! Olha! Tem pessoas que morreram, né? Só que eu ganhei bem facinho Eu não morri nenhuma vez, gente! Tá, vamos esperar as outras pessoas Vai, menina! Isso! Ela tá esperando os carros passarem Ah, já acabou Eu não vou ganhar meu troféu! O que que essa menina tá fazendo? Ela tá travada Meu Deus, gente! Olha, eu recebi um ponto Ah, não consigo... Ah! Vocês viram o que eu fiz? Uh! Ai! Meu Deus, gente! Ah! Ai! Pronto! Ó, às vezes eu vou aqui, ó Uh! Vou pra cá Tô! Ai, eu quero! Aqui, pronto! Vou sentar Nossa, vocês tiraram só eles! Meu Deus! Tá, e daí começa a acelerar Uh! Socorro! Daí eu vou cair Uh! Socorro! Eu quero, meu! Vem correr! Ai! Meu Deus, gente! Onde? O que que é isso? Ai! Meu Deus! Eu tô... Eu tô contrário! Socorro! Uh! Cair pra fora do mapa, gente! Que doideira! Que doideira, gente! Me espera! Pronto! Tá, eu já vou entrar aqui Onde tava todas as pessoas Pronto, eu já entrei E esse menino aí? Tá, eu já tô gravado Agora deixando vocês Na música Ai! Por que eu não pulo? Conseguiu! Consegui! Vou ficar aqui mesmo, gente Qualquer um Não vai conseguir Gente! Nossa! Olha essas pessoas Na bola de cachorro Meu Deus! Eu tô aqui, ó De boa Sai! Ai! Minha cabeça! Tá bom! O que que é aquilo? Ai! Eu caí! Socorro! Meu Deus! Tá... Ai! Meu Deus! Ai! Meu Deus do céu! Tô travado! Tô jogado! Tchau! Gente! Que que é isso? Eu deveria ter ficado Lá em cima Ai! Ai! Eu não consigo passar! Pessoas que bugaram! Conseguiram! Uh! Consegui! Tá bom! Nossa, gente! Que medo! Ela conseguiu! Nossa! Ela caiu! Vai, Magiu! Isso! Ela caiu! Não! Você sabe que aí Tem o trilho, hein? Sai de perto! As pessoas perceberam! Ai! Tem simila do trilho! Ai! Algumas pessoas morreram! Meu Deus! Falei que era pra ficar aqui! A Magiu quer subir! Aquela menina lá De cabelo loiro! Aquela lá também doou a Magiu! Nossa! Oi, Magiu! Deixa eu escrever aqui! Oi, Magiu! Ai, eu tenho... Oi, Magiu! Parece que tem segurança na casa É o seu momento, mas caralho! O que é isso? Ai, meu Deus! Agora não dá! O verdadeiro diamante E a fantasia falsa Eu preciso entrar lá... Meu Deus! É melhor ficar aqui! Ai! A Magiu morreu? Não sei! Nossa! Ai, meu Deus! Algumas pessoas morreram! Isso é muito difícil, hein? Ai! Por que eu não consigo? Mas por que? Ah! Ah! Mas eu pulo! Ai! Ai, meu Deus! Que difícil! Na outra hora eu consegui! Ah! Ah! O que eu faço? Ai, eu quero sair! Por favor! Nossa, gente! Cadê a Magiu? Cadê todo mundo? Ei! Cadê todo mundo? Será que todo mundo... Ah, a Magiu tá aqui! Tô na onda de cima da cabeça dela! Eu quero subir! Vem cá! Tô em cima da cabeça da Zoe! Porco! Eu sabia! Cuidado! Ah, eu caí! Meu Deus! Ah, dá pra voltar! Muitas pessoas falam de outra língua aqui, né? Ai, sempre caio! Meu Deus! Ah! Ai, meu Deus! Que irritante! Eu não consigo! Olha! Jogue! Ai! Aqui, pronto! Pronto! Aí! Agora pula nas moedas! Está no ovo! Na cabeça do cachorro! Tá bom! Aqui! Uma pessoa caiu, né? Ui! Pronto! Uh! Ai, cuidado pra não voltar pro início, né? Que não tem checkpoint! Ui! A menina caiu! Essa daqui é bem fácil! É só ir direto, direto! Nem facinho! Nem facinho! E pronto! Dog Boss Ready! Ah! Eu quero ir! Ai! Pronto! O quê? Uh! 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 Que legal! Uh! Ai! Ah! Não consegui! Quase! Um, dois, três e... Já! Nossa, gente! Que difícil! Um, dois, três e... Ai, meu Deus! Tá bom! Mas a gente vai finalizando por aqui, então... Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau!